Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Timor-Leste registrou mais duas mortes esta semana devido ao surto de dengue que está a assolar o país. Subiu para nove total registrados desde o início do ano, segundo o Ministério da Saúde. O surto de dengue está a esticar ao máximo os recursos de saúde no país, com centenas de pessoas hospitalizadas em várias unidades de saúde. Esta situação de aperto obriga a que muitos pacientes estejam nos corredores e acessos. Desde o início do ano, já se registraram um total de 521 casos, sendo que 80 só nas últimas 48 horas. As autoridades admitem que possa haver pacientes que não acorreram aos serviços de saúde. O Ministério da Saúde registrou quatro mortes em Ermera, duas em Cova-Lima e uma cada em Ainaro, Bobonaro e Dili. Os dados mostram que só em Zaneiro já se registraram mais de metade do total de casos registrados durante todo o ano de 2021. Historicamente, os primeiros e os últimos meses do ano são os que registram maior incidência de dengue devido à época das chuvas. Os dados do governo mostram que o surto atual de dengue começou no início de dezembro, com 225 casos registrados em dezembro. Dívida de 553 mil euros suspende cartas de condução em Moxambique. O Instituto Nacional de Transportes Rodoviários de Moxambique avalia em cerca de 553 mil euros a devida à empresa que produz cartas de condução. Remete, entretanto, para instâncias superiores à respectiva liquidação. O portavoz do Instituto Jorge Miambo disse que o problema não é da competência do Inatro. Isto porque venceram os prazos para remeter o contrato de prestação de serviços ao Tribunal Administrativo. A declaração surge depois de, na sexta-feira, a empresa Britol Micoma ter decidido suspender a produção dos documentos. Miambo remeteu à solução do caso para entidades superiores. A dívida corresponde a mais de 100 mil cartas de condução emitadas entre julho e novembro de 2021. De acordo com o portavoz, o problema surgiu no período de transição do antigo Instituto Nacional de Transportes Terrestres para o atual Inatro. Entretanto, para dar resposta aos pedidos, o Instituto está a emitir cartas de condução provisórias. O secretário-geral do PS de Portugal considerou que a diversidade existente entre os membros do seu governo foi recebida com normalidade pela sociedade portuguesa, mas alertou para a crescente influência da extrema-direita junto de partidos tradicionais. Muito daquilo que nós achávamos adquiridos e evolucionais verdadeiramente não o são, porque temos assistido, até em Portugal, a uma crescente presença de posições que têm na sua raiz o desrespeito de um valor fundamental de dignidade da pessoa humana, que é o entendimento mesmo da igualdade. E esses movimentos de extrema-direita, o maior perigo que têm e que representam é quando conseguem condicionar os partidos tradicionais, os chamados partidos do sistema, os partidos democráticos, os partidos do centro. Quando começam a mitigar e a querer normalizar aquilo que são propostas de que têm uma raiz profundamente desigualitária e de desrespeito da dignidade da pessoa humana, começamos a abrir uma brecha que depois não se sabe como vai desenvolver-se. Quando se começa a achar que a prisão perpétua pode não ser bem uma prisão perpétua, é o primeiro passo para começar a achar que o racismo não é bem racismo, que a xenofobia não é bem xenofobia, que a homofobia não é bem homofobia e que o reconhecimento da desigualdade de género não é bem o reconhecimento da desigualdade de género. Não. Há valores que não são relativizáveis, não são mitigáveis, não são normalizáveis, têm que ser mesmo valores absolutos e é essa a evolução que a humanidade, felizmente, tem feito ao longo dos séculos. Por isso, a garantia de um maior equilíbrio em funções que estão é em si uma medida pela igualdade, porque nada justifica essa disparidade, nada justifica essa disparidade, mas é, por outro lado, é também uma alavanca fundamental para transformar em cada uma das empresas toda a dinâmica de igualdade na vida dessas empresas. Nós temos que, relativamente das empresas cotadas, deixar de ter um referencial só para a administração em geral e temos que alargar também para as funções executivas. E temos que sair das empresas meramente cotadas e alargar também para as empresas de maior dimensão. Esse é o caminho que nós temos que prosseguir. Foi, aliás, assim que também aconteceu na atividade política. Começou por ser só nas listas para a Assembleia da República. Eu lembro-me, na altura, dizia-se que isso é impossível aplicar nas autarquias locais, porque não há mulheres nas autarquias locais, o que era, aliás, um mistério, como é que havia mulheres no país, mas não havia mulheres nos municípios nem nas freguesias. Mas pronto, começou-se pela Assembleia da República e a verdade é que depois passou para as Assembleias Municipais, para as Câmaras Municipais e já estão nas freguesias. E esse é o caminho que, naturalmente, temos que seguir também ao nível das empresas. O secretário-geral do PSD Portugal inscreveu-se para poder votar antecipadamente no próximo dia 23 no Porto. Costa pediu a mobilização dos eleitores para que se ultrapasse uma das crises políticas mais perigosas da democracia portuguesa. Nós estamos a viver uma das crises políticas mais perigosas da nossa democracia, porque é uma crise política que se soma a uma crise pandémica. E exatamente no momento em que estavam reunidas todas as circunstâncias para virar a página desta pandemia, prosseguindo com políticas económicas que têm garantido crescimento, emprego, justiça social. É por isso fundamental que todos votemos, antecipadamente no dia 23 ou normalmente no dia 30. Mas todos temos de votar. O voto é um ato coletivo e é um dos momentos mais venidos de democracia. Aqueles em que cada uma e cada um de cidadãos pode dizer o que deseja para o futuro da nossa pátria. Por isso apelo a todos que votem. A proposta com que o Partido Socialista se apresenta é uma proposta clara e mobilizadora. de estabilidade para o país, de tranquilidade para a vida das pessoas, de forma a podermos com serenidade, em diálogo, em consenso, prosseguir uma trajetória de progresso para o nosso país. Como nós sabemos, todos os municípios estão a fazer um grande esforço para aumentar o número de mesas de voto que estão disponíveis, de forma a garantirem que o maior número possível de pessoas se possa inscrever para votar antecipadamente no dia 23 e, se não puderem fazer no dia 23, o possam fazer no dia 30. O que é fundamental é que todas e todos, cada uma das portuguesas e cada um dos portugueses, junte a esta grande mobilização nacional para termos uma democracia do progresso, votando nas próximas eleições. A coordenadora bloquista de Portugal afirmou que o BE, reforçado como terceira força política, André Ventura. Catarina Martins considerou que essa é a melhor lição que se pode dar a chegue nestas eleições. Como sabem, André Ventura insultou uma família que vive aqui, no bairro da Jamaica, a família Costa, que hoje conheci, e que, enfim, foi insultada em pleno horário nobre da televisão por nenhuma outra razão que não o racismo. Aliás, há uma sentença do Supremo Tribunal de Justiça a dizer isso mesmo, que a família foi insultada com uma base racista. Julgo que é a primeira vez que temos um candidato, lida a candidatar-se com um partido com representação parlamentar, que é um condenado com uma sentença transitada e julgado por ser racista, por ter feito insultos com motivações racistas. E eu estou aqui para dizer que no Bloco de Esquerda nós acreditamos num país em que as pessoas se respeitam e combateremos o preconceito racista todos os dias. Porque sabemos que como construímos um país melhor é na igualdade, no respeito, na solidariedade que todos nos devemos uns aos outros. E que a maior derrota que se pode impor a André Ventura é o reforço do Bloco de Esquerda como terceira força política nesta afirmação de um país antirracista que acredita na igualdade, que respeita todas as pessoas e que não coloca trabalhadores contra trabalhadores. Um terceiro lugar em termos de força política que André Ventura disputa também com o Bloco de Esquerda. E o que dizemos é que é preciso impor uma derrota a André Ventura. É preciso dizer que o preconceito, o racismo, o insulto, a política do ódio, a política de quem humilha, quem trabalha, tem de ser travada neste país. Nós acreditamos em igualdade. Eu olho olhos nos olhos as pessoas de qualquer cor e sei que são meus iguais. É assim que somos neste país. É assim que temos de ser. E estas eleições são também para impor uma derrota à extrema-direita racista e André Ventura e essa derrota impõe-se com o Bloco de Esquerda reforçado como terceira força política. O presidente da Iniciativa Liberal de Portugal defendeu que as parcerias públicas privadas são boas e responsabiliza PSG, BE e PCP pelo seu fim. O fim desta PPP, do nosso ponto de vista, é um erro, embora sejamos os primeiros a dizer que em qualquer contrato deste tipo, as parcerias deste tipo, que é necessário a vontade das duas partes e, portanto, não houve acordo entre o Estado, neste caso, o Ministério da Saúde e os privados que operavam esta parceria pública-privada. E os motivos pelo qual não houve esse acordo também têm que ser explicados, porque os relatos que nos chegam do processo negocial são altamente estranhos, com muito poucos recados, muito poucas reuniões, posições muito pouco razoáveis, especialmente num contexto de pandemia em que todos os hospitais, e este também, foram ordenados para parar determinado tipo de serviços, serviços esses que estavam na base dos pagamentos que eles depois iriam receber ao fim do ano, ou seja, receberam ordens para não praticar determinados atos médicos e depois foram medidos e avaliados pela inexistência desses mesmos atos médicos. Eu não sei os promenores aqui desta situação, portanto não vou comentar em concreto. Sei que não houve com certeza vontade política para renovar aquilo que seria uma parceria pública-privada na saúde, eu refiro mais da saúde, porque sabemos que há parcerias público-privadas noutras áreas que são ruinosas, mas as da saúde eram boas parcerias público-privadas. Todos os relatórios independentes o indicam, na qualidade de serviço, na satisfação dos utentes e no custo financeiro. Este, por exemplo, o Hospital Beatriz Ângela aqui em Louros, que serve as populações não só de Louros, mas também de Odivelas, de Sobral de Montagrassa e de Mafra, era o hospital que tinha o custo operacional por doente padrão, o segundo mais baixo da rede de hospitais do SNS, o segundo mais baixo. E agora vai encerrar. Perguntem quanto é que tinha de custo padrão o hospital de Braga enquanto foi PPP e quanto é que tem hoje, para verem a diferença que isso faz aos cofres do Estado, com prejuízo inaprocínio da qualidade de serviço e da satisfação dos utentes. O Tribunal de Contas fez há poucos meses a conta de quanto é que seria poupado no sistema SNS todo, se tivessem em todos os hospitais a mesma eficiência que têm as PPPs e a conta que chegou é só esta, fixem bem, 767 milhões de euros por ano podiam ser poupados pelo Sistema Nacional de Saúde, se todos os hospitais tivessem a mesma eficiência que têm as PPPs que estavam em funcionamento na altura e que a conta foi feita. Portanto, quando alguém me pergunta como é que é possível financiarmos um serviço misto, um Sistema Nacional de Saúde misto, com públicos e privados, eu pergunto é como é que é possível não aproveitar toda a capacidade instalada do sistema, não aproveitar a capacidade que as pessoas poderiam ter de escolher de ir ao público e ir ao privado e com satisfação ainda por cima acrescida. Isso é que eu não percebo. Porquê? A minha resposta é só uma. Quando António Costa se encostou à geringonça e precisou dos votos do PCP e do Bloco de Esquerda, vendeu alma ao diabo e acabou por aceitar, vedar desde logo na Lei de Bases da Saúde a existência de mais PPPs, quando isso obviamente interessa ao Orçamento de Estado e sobretudo interessa aos utentes que seriam muito mais bem servidos com esta solução. Em Portugal, Mário Cotrim é proprietário de um restaurante em São João da Talha. Durante uma visita da comitiva da CDU, sustentou que o Cotrim só existe no apelido e que não vai pelo caminho daquele que é dos liberais. Nesta força política que é a CDU estamos todos preparados para todas as eventualidades e hoje quisermos dar um grande destaque a um setor muitíssimo importante no nosso país e que também integra o grupo das micro e pequenas empresas, que é o setor da restauração. Estamos aqui no restaurante Cotrim, um restaurante como muitos outros sofre pelos efeitos da pandemia e que bem gostaria, como temos vindo a defender na CDU, que os custos da energia, das comissões bancárias, dos combustíveis fossem mais baixos, porque isso é essencial para o seu equilíbrio financeiro. E é evidente que no momento em que estamos a viver, estas pequenas empresas, estas microempresas, precisam muito mais do que linhas de crédito, que são aliás muitas vezes de difícil acesso, de um apoio profundo de tesouraria, precisam de diminuir os custos com estes fatores energéticos, de combustíveis e bancários e precisavam também que, tal como já se conseguiu fazer em relação à atividade em geral, voltando a repô-la na taxa diva intermédia dos 13%, que as bebidas que aqui são consumidas também fossem pagas à mesma taxa diva, porque é evidente que um restaurante, quando vende comida, também vende bebida. E não faz nenhum sentido que o resto da atividade esteja a 13% e as bebidas que fazem parte da mesma atividade estejam a 23%. E isso seria muito importante, uma ajuda para estes estabelecimentos. E, portanto, o que eles precisam é que as pessoas tenham mais rendimento para poderem vir cá mais e usufruir das boas condições e da gastronomia que aqui têm, precisam que os custos da energia sejam mais baixos, precisam que os custos dos combustíveis, das telecomunicações, que foram aqui também referidas, e das comissões bancárias sejam mais baixos. E, assim, se preservarão não só muitos negócios que criam a sua parte da riqueza, mas também muitos empregos, porque aqui, neste restaurante, como em muitos outros, trabalham uma série de pessoas na cozinha, no serviço de mesa, numa série de outras atividades que dependem do funcionamento destes pequenos negócios para a sua sobrevivência. A porta-voz do PAN de Portugal considerou que o seu partido é o único a defender a agricultura e o mundo rural. Acusa a CAP de estar ao lado dos grandes grupos econômicos. É estranho que a CAP ataca o único partido que tem defendido verdadeiramente a agricultura, que tem defendido o mundo rural. Nós não podemos estar em contraciclo com aquilo que é o desafio das nossas vidas, que é a crise climática. Não pensarmos no território, no uso dos solos de forma eficiente, no uso também da água de forma eficiente. Não pensarmos naquilo que vai ser a subida do nível médio das águas e o impacto que isso vai ter também no litoral, em zonas que estão fortemente pressionadas, como é a Costa da Vincentina, com a atividade agrícola intensiva e superintensiva. É, de facto, um contrassenso. A CAP, mais uma vez, vem defender os grandes interesses económicos, seja o lobby da tauromaquia, seja as empresas que estão a explorar de forma intensiva e superintensiva o nosso território, ao lado de tudo, menos dos pequenos e médios agricultores, que têm atravessado, portanto, as dificuldades e que têm sido sistematicamente esquecidos pelo nosso Ministério da Agricultura. E sabem que contam com o PAN para defender aquilo que é uma nova era na agricultura, uma era responsável, sustentável, porque precisamos também de apoiar os agricultores na gestão dos habitats e dos ecossistemas, porque é um verdadeiro serviço público que prestamos à população. Estas acusações só nos dão mais destaque e mais. É claramente uma nota de que a CAP não tem capacidade para representar os pequenos produtores. Eles não são representados por quem, de facto, os deveria representar. Quem representa este setor tem que ter a consciência daquilo que é o maior desafio das nossas vidas, que é a crise climática, o impacto que isso está a ter, não é o impacto que vai ter, que já está a ter nos pequenos produtores. Basta vermos a água da zona do Mira para perceber que quando, na altura de fechar a torneira, a torneira é fechada para os mais pequenos, não é fechada para os grandes interesses económicos. Qualquer força política que esteja em condições de formar governos terá que estar alinhado com os valores do século XXI. Defender a tauromaquia ou defender a caça, reduzir o mundo rural a estes dois setores, como a CAP tem feito, é insultuoso para todos os agricultores que trabalham nas suas pequenas economias, nas economias familiares, que têm boas práticas agrícolas e que têm sido completamente esquecidos por sucessivos governos. É insultuoso para o país. Um país rural que está esquecido, um interior que está completamente ao abandono, precisa ter uma voz ativa e o PAN tem defendido, precisamente, esta coesão territorial. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto